Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos recapitular um filme de ficção científica chamado Odelife, mas antes eu te desafio a deixar um like e se inscrever no canal, assim você estará ajudando muito o nosso trabalho. Agora vamos para o filme. Música como um batimento cardíaco pode ser ouvida, junto com a imagem de Close Up do azul de uma mulher óleo. A escuridão rasteja para dentro em direção ao centro, depois desaparece. Uma imagem caleidoscópica azul e verde se instala na de uma ponte sobre o oceano. Ren Amari e Jared Amari estão sentados na praia em roupas de mergulho pretas. Ren pergunta a Jared se ele quer voltar para a água. Ele recusa e pergunta se ela vai ficar lá para sempre, mas cede depois que Ren tenta. Ele com os óculos e nadadeiras. Ambos nadam pelas águas claras. Outra imagem caleidoscópica se instala em uma vista de uma janela de prédio. Ren abre seus olhos com um fluxo de fluido preto pingando de seu olho direito. Ela está sentada no chão, cercada por conta gotas de plástico vazios. Um relógio de contagem regressiva mostra que o Terleaf será lançado em pouco mais de seis dias. A narração começa com Ren sentado em uma entrevista com a TDA, uma administração de medicamentos. Um entrevistador comenta sobre seu histórico acadêmico excepcional que terminou há quatro anos. Ren responde que foi devido a um acidente onde seu irmão quase se afogou. O entrevistador oferece suas condolências, mas Ren esclarece que seu irmão sobreviveu ao incidente. Eles discutem o Terleaf como uma tecnologia difícil de classificar. Ren o descreve, não como uma droga, mas como um software biológico que permite programar novas memórias, indistinguíveis da realidade em um nível químico. Ren visita seu irmão no hospital, ele está em coma. Ela configura um laptop e um dispositivo de bandana para ler suas ondas cerebrais antes de usar outro conta gotas para pingar o fluido preto em seu olho. Então, Ren está no trem, onde ela recusa uma ligação de seu pai, Robert, antes de chegar. Em um espaço de trabalho movimentado. Um colega de trabalho, Byron, diz a ela para limpar as aprovações em sua fila. De volta à sua outra vida, Ren salta de um avião e salta de paraquedas no chão antes de ela acordar em uma sala de testes com Byron. Um corte para a entrevista revela que o pai de Ren tem falado sobre o potencial perigos da exposição prolongada à sua tecnologia. Ele teme que os sintomas físicos possam incluir convulsões e morte cerebral. Ren confirma que há riscos, pois o abuso de qualquer substância pode ser arriscado. Ren descreve sua tecnologia em uma narração enquanto testa uma experiência de caminhada. Ela o descreve como um roteiro que o cérebro segue como qualquer outra memória, usando pedaços do subconsciente para criar um dia perfeito. Mas, ela também diz que não há chance de durar mais do que isso. Ren testa uma experiência de salvoar de na qual ela escala uma montanha nevada antes de praticar salvoar de baixa. Mas a experiência se repete, devolvendo-a à cabana no início do dia. Ela se vê presa enquanto o cenário se distorce e muda ao seu redor até que Byron consegue para tirá-la. Quando ele faz isso, ela já havia passado seis dias dentro da experiência. Ela insiste que pode consertar o código e que eles ainda podem usá-lo, porque o salvoar de experiência ia ser um grande vendedor. Em uma reunião de vendas, Sam, cofundador da Alterleaf ao lado de Ren, apresenta a ideia de Alterleaf a potenciais compradores. Ele fala sobre isso como um tempo livre e comprável no qual se pode experimentar aventuras completas antes trabalho ou na hora do almoço. Sam explica como Alterleaf era mais do que uma simulação e poderia adicionar anos de experiências para a vida de alguém. Ele termina a apresentação perguntando aos clientes o que eles gostariam de fazer com seus Outra Vida. Quando Ren chega, Sam apresenta como sua cofundadora e pede que ela explique algumas das da ciência por trás da tecnologia. Após a reunião, Sam e Ren discordam sobre o que a empresa precisa para avançar. Ao sair da reunião, Ren encontra Dani, que estava esperando por um encontro que ela tinha esquecido. Ela pede desculpas, mas diz que tem que trabalhar. De volta à entrevista, os entrevistadores leram em voz alta os relatórios sobre como os usuários podem acabam se dissociando da realidade. Eles afirmam como tal experiência pode parecer isolante. Ren e Byron trabalham até tarde naquela noite para depurar a experiência de Salgoard. O relógio de contagem regressiva mostra que Outerleaf será lançado em cerca de dias. Ren encontra o erro no código e testa a nova versão sem problemas. Eles continuam trabalhando até tarde, e Byron pergunta sobre o número de testes que Ren fez. Ela diz a ele, o que ele compara a viver dias em Outra Vida durante um dia na vida real. Dani chega para entregar um relatório que Sam pediu sobre o uso a longo prazo de Outerleaf. Ren revela que ela não sabia sobre isso enquanto lê. Ela também pede a Byron que não vá até Sam pelas costas dela. Byron acha que a falha recursiva que eles estão recebendo pode ser a chave para simulações mais longas. Ele e Dani decidem sair para beber, mas Ren fica para trás para continuar trabalhando. Ela executa a simulação de natação com seu irmão novamente, e é novamente cercada por os contagotas vazios de seus testes. Ela registra o resultado de seu graus teste e afirma que ainda precisa de mais testes. Os entrevistadores discutem as aplicações médicas de Outerleaf para distúrbios cerebrais e de memória, juntamente com os potenciais problemas morais, considerando que coloca ideias na cabeça das pessoas. Ren insiste que não tem outras aplicações em mente. Ren retorna ao lado da cama de seu irmão para tentar Outerleaf nele novamente, seus olhos se contraem e ela se sente esperançosa. Quando uma enfermeira chega, ela esconde sua tecnologia e pergunta a ele sobre isso. A enfermeira revela que às vezes acontecem coisas como espasmos nos olhos. Ela sai, vai para casa e examina os dados. Byron e Dani ligam para ela sobre o que ela está perdendo durante a noite, e ela fica um e-mail de seu pai sobre a retirada do suporte de vida de seu irmão. No dia seguinte, Ren visita seu pai no campus da faculdade onde ele ensina. Eles discutem Outerleaf, sua moralidade, progresso e como isso poderia ajudar seu irmão. Seu pai está preocupado com uma falha, mas ela continua insistindo que é apenas um código ruim. Ele insiste que depressão, ansiedade e outras condições mentais também podem ser apenas códigos ruins, exceto que o cérebro é mais complicado do que isso. Ren o acusa de desistir de seu irmão e afirma que se ele estiver consciente lá dentro que ele só precisa de uma maneira de sair. Seu pai afirma que ele poderia desconectar seu irmão sem seu consentimento e está apenas pedindo o apoio dela. Ren vai trabalhar, irritado. Ela pede ajuda a outro colega de trabalho chamado Cass para tirar seus arquivos do sistema. Sam e Byron percebem que a quantidade de estoque de nanites que eles estão passando é muito superior aos seus testes relatados. Eles perguntam qual simulação ela está usando, mas ela não conta, apenas diz que ainda é experimental. Byron sai e ela fala com Sam sozinha. Ele propõe a ideia de usar Outerleaf como prisão, para reabilitar pessoas e permitir que vivam suas sentenças em minutos. Mas, Ren se recusa e Sam fica com raiva, gritando para ela voltar a trabalhar no produto real. Ela sai e corre para Dani do lado de fora. Ele tenta descobrir o que está errado, mas ela não quer falar sobre isso. Em vez disso, ambos saem e fazem sexo. Depois, quem mostra a Dani a experiência de salvoade? Eles falam sobre como tudo, incluindo a memória, é um produto químico. Dani fala sobre como ele não esperava que a experiência parecesse tão real. Então, enquanto Ren verifica seu telefone, Dani pega outro contagotas de sua bolsa e tenta, pensando que era outra da mesma experiência de salvoade. Em vez disso, ele pega um dos experimentais de Ren, onde ela nada com o irmão. Ele começa a ter convulsões e não acorda, então Ren chama uma ambulância. O relógio de contagem regressiva está um pouco abaixo dos dias do lançamento. Ren e Sam conversam com o advogado. Ela os corrige quando chamam o Telife de droga e explica que é realmente um software. Sam decide falar com Ren sozinho e a questiona sobre a experiência que matou Dani. Todas as outras experiências foram testadas e aprovadas repetidamente, mas apenas Ren testou aquele. Em um corte da entrevista, o entrevistador pergunta a Ren qual sua ambição para a tecnologia é, mas ela não responde. Para lidar com a situação sem mandar Ren para a prisão, Sam consegue um acordo onde em vez de ter acusações contra eles, Ren concordaria em ser um paciente de teste a um confinamento de um ano em Telife. Sam pressiona para fazer isso, para manter a empresa viva, mas ela não quer. Ela percebe que Sam ainda planejava usar o aplicativo de confinamento do tecnologia pelas costas. Sam insiste que um minuto de sua vida é melhor do que a alternativa, considerando que ela matou alguém com uma amostra não testada. Ela concorda. Ren, Sam, Byron e vários oficiais vão para a sala de testes. O teste do dia é muito mais longo do que as simulações normais de horas, então Ren nervosamente questiona a Byron para ter certeza de que tudo foi verificado. Uma vez que Byron a coloca para baixo, ela se encontra em uma pequena sala onde uma parede é uma tela com os grandes números. Ela pode ouvir o zumbido eletrônico do número digital. O quarto tem um colchonete, um vaso sanitário, um tablet e uma caneta e uma escotilha para comida, água e artigos de toalete. Ela se exercita, come e faz anotações em seu tablet sobre como melhorar o espaço, apenas para lembrar que ninguém mais seria capaz de ler essas notas. Quando a célula é redefinida para o dia, a luz fica vermelha e o número muda para mostrar. Ela se lembra de Dani tendo convulsão e bate a cabeça na parede. Ren cantarola e coloca os dedos entre a grade no chão para se distrair o terceiro dia. No quinto dia, ela se lembra de nadar com o irmão e se lembra de perdê-lo e vê-lo lavar-se na praia. Ela promete ao irmão que não o esquecerá. Ela começa a tomar notas de pessoas que acordaram de comas de longo prazo e o que desencadeou esses recuperações com o passar dos dias. Ela discute consigo mesma sobre se seu irmão realmente se foi ou não, e se ela pode realmente devolver a vida com a programação. O dia chega e ela espera enquanto as luzes ficam vermelhas. Mas, então, a sala é redefinida para. Ren entra em pânico e percebe que a rotina de saída não funcionou. Ela grita e começa a quebrar coisas. Eventualmente, ela fica imóvel no quarto danificado, mas ouve o vento assobiando. Ela abre a escotilha e encontra uma lacuna que ela empurra. Através da abertura, ela encontra e rasga uma folha de plástico e sobe em um amazém quarto contendo sua cela coberta de plástico. Ela encontra estoques de comida e água que estava consumindo, uma sala de monitoramento e uma escrivaninha. O guarda volta para sua mesa e a vê, então ela pega chaves e um casaco para fugir dele, roubando um caminhão para fugir. Ren acaba andando por uma estrada movimentada, encontrando anúncios de outras vidas e vendo pessoas em todos os lugares. Ren liga para o hospital para perguntar sobre seu irmão e retorna ao seu local de trabalho para encontrá-lo vazio. Ela compra algumas roupas novas e vê uma capa de revista com o rosto de Sam. Ela vai à polícia e eles descobrem que houve um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida arquivado para ela, mas que ela também foi listada como residente na Itália no ano passado. Ela tenta contar a eles sobre o que aconteceu com o Terliffe, incluindo o fato de que ela foi o cofundador. Mas a polícia não encontra nenhuma evidência de nenhuma acusação feita contra ela. Quando eles vão checar a cela, não encontram nada além de restos. Ela verifica seu apartamento, mas outra pessoa mora lá um ano e o atendente da recepção não a deixa pegar suas coisas. Enquanto isso, Sam chega, prometendo que ele veio assim que ouviu e quis para levá-la a algum lugar seguro. O atendente da recepção não deixa-se entrar no prédio e Ren tenta evitar ele. Ela finalmente consegue escapar sem Samvela. Ren vai buscar ajuda a Cass, que a deixa entrar e lhe dá algo para comer. Cass revela que os outros trabalhadores pensaram que Ren havia sacado e saído para ir para Itália sem dizer adeus. Ren também descobre que Dani não morreu e o vê novamente. Ren, Cass e Dani se reúnem em um restaurante onde Dani fala sobre sua experiência em assimulação de natação, onde ele sentiu como se estivesse se afogando. Ele acordou no hospital, mas estava bem depois de uma semana de testes. O lançamento da Alterleaf também correu bem, sendo o confinamento uma espinha dorsal da empresa com propostas que algumas frases durem décadas ou mesmo séculos. Ren decide que quer chegar ao fundo do que aconteceu, Dani tenta encorajar para ela correr ou contar para a mídia. Ren revela que registrou a patente do pai que ele se recusou a usar, com esperança de ajudar seu irmão. Mas essa patente havia sido roubada por Sam. Usando o crachá de identificação de Cass, Ren e Dani se esgueiram no prédio da Alterleaf para procurar Ren. Eles encontram o escritório de Byron e Dani o detém para que Ren possa usar seu terminal. Ela encontra seu disco rígido e o pega de volta, mas Byron consegue alertar as autoridades então Ren dá um soco nele e os dois vão embora. Dani e Ren conseguem escapar, mas Cass é capturado pelas autoridades. Ren explica que eles precisarão de uma impressora Alterleaf enquanto dirige, mas desde o prédio da Alterleaf tem a maioria deles, eles saem da cidade para chegar ao do Robetzlar. Quando eles chegam, encontram a casa vazia, então Ren começa a trabalhar. Ela acorda na manhã seguinte na mesa, e ela e Dani tiram um momento para a localização enquanto eles tomam café da manhã. Ren pede desculpas a ele, ele a perdoa e eles fazem sexo. A imagem de seu olho do início do filme aparece, e ela acorda com o som de seu pai voltando para casa. Ren vai falar com ele e conta a seu pai sobre como Sam roubou seu trabalho. Ela também percebe que seu pai foi quem registrou o boletim de ocorrência da pessoa desaparecida. Voltando à impressora, Ren explica sua simulação de natação. Ela diz que quando Dani pegou, deu a ele a experiência de estar debaixo d'água e ir afogado, escolhendo inconscientemente essa opção de como a simulação iria. A intenção de Ren ao projetar a experiência era criar várias ramificações para dar a Jared uma escolha e uma opção onde ele poderia sair vivo e assim acordar. Sua versão de Outerleaf tinha a opção de reescrever memórias, o que era perigoso e semelhantes a drogas. Ela também expressou preocupação de que a empresa acabaria por refiná-lo para o mesmo ponto. Robert diz que vai ligar para o TDA para levantar um desafio de segurança, o que vai amarrar Sam por um tempo em uma revisão e dares tempo para terminá-la. Mas, Ren imprime a experiência e insiste que vai funcionar quando o pai perguntar se ela já havia terminado. Ela vai ao hospital para dar ao irmão. Depois de alguns momentos, ele acorda e Ren está feliz, mas então ele começa a convulsionar incontrolavelmente. Ren hesita, chorando, e finalmente desliga. Ela fica ao lado dele no hospital durante a noite até que Sam se aproxima dela. Ele descreve como Jared tomou a decisão de viver em um mundo de sonhos ao invés de acordar acima. Ren começa a ver flashes da sala de testes, de pessoas gritando e confusas, e de Byron dizendo para ela acordar. O hospital desaparece e ela volta à praia mais uma vez, sozinha, e percebe que ela ainda está em sua outra vida. Ela entra na água e deixa as ondas baterem sobre ela. A água muda para imagens de caleidoscópio com vozes distorcidas, eventualmente ficando vermelhas. Ren acorda na sala de testes e dá um soco em Sam antes de tentar destruir a gravação. Ela finalmente se acalma e se senta com Chá enquanto pensa em seu irmão e suas interações com seu pai e Dani durante a experiência. Ela responde a pergunta de ambição na entrevista que ela quer dar às pessoas uma chance especial em um tipo de vida que eles podem não conhecer de outra forma. Os entrevistadores aprovam a programação para consumo público. Sam e Ren falam onde ela pede desculpas por socá-lo e diz que quer se retirar da empresa para se concentrar em pesquisa e desenvolvimento. Ela deixaria a empresa com Sam, mas manteria a patente. Isso irrita Sam, e ele joga algo de sua mesa assim que ela sai. Ren vai ao funeral de Dani, onde ele é cremado, e fala com o pai dela sobre Sam. Ela pede que ele acompanhe ao hospital. Antes que Ren possa chegar ao hospital, ela recebe uma ligação de Sam. Ele diz a ela que ela precisa ver algo pessoalmente, então ela volta para o escritório e é saudado por coisas sendo guardadas. Ela encontra Sam e Byron revendo sua experiência. Eles percebem que ela conseguiu escapar da prisão e ficam empolgados com isso como uma experiência interativa em potencial. Mas, Ren se recusa a ajudar e tenta sair. Sam convence a se sentar enquanto ele explica por que ela deveria ajudar, mas então ele tenta forçá-la de volta para a mesma experiência. A princípio, Byron se recusa a ajudar até que Sam lhe diga que quanto mais cedo ele ajudar, mais cedo. Ren pode voltar para eles, então Byron configura a experiência. Ren se encontra de volta à prisão, onde ela começa a pensar em seu caminho ao longo dos dias e ela consegue acordar sozinha. Quando ela se levanta, ela limpa o fluido de sua bochecha e força Sam a ter a mesma experiência. Ela e Byron assistem enquanto Sam passa pelos dias até que o sistema trava e eles percebem que eles terão que acordá-lo ou ele pode morrer. Mas, Ren espera para trazê-lo até que ele tenha passado por todos os dias como ela. Sam acorda, e Ren e Byron o deixam soluçando na cadeira. Mais tarde, Ren se encontra com seu pai no hospital e eles lamentam a morte de Jared. Ren volta para a ponte na praia e observa o oceano.